Olá amigos de Orlando, no dia 13 de fevereiro vou participar do seminário Brasil-América Legal and Business a convite da rádio CNB e nós conversaremos um pouco sobre o papel das empresas nesta nova fase vamos dizer assim, de depuração do nosso país, tá bom? Então vamos conversar um pouquinho sobre o sistema americano, sistema brasileiro mas sobretudo sobre o processo de depuração que está em curso no Brasil Muito obrigada, até lá, fiquem com Deus, beijo grande